A defesa central do Camarones, Francisco Alvaro. Outra defesa central para concordar o portão defensivo, João Miguel Vieira, Santa Cruz. Medio defensivo do município do Machico, Rafael Ferreira. Medio centro do fuchal oeste, Henrique Arruíjo. Para concordar o bem-o-brancante, outro grande centro do fuchal oeste, Pedro Silva. Estreve o segundo, o município do oeste, Firmão Silva. Estreve o segundo, o marcador de um dos gols na final, Ruben Henrique, Sr. Funchal Oeste. O que fazer este ano, Ruben Henrique, Sr. Funchal Oeste. O que faz este ano, Ruben Henrique. Estreve o segundo, o Sr. Funchal Oeste. O Sr. Funchal Oeste. O Sr. Funchal Oeste. Ossobio do Oeste. O Sr. Funchal Oeste. O Sr. Funchal Oeste. Obrigado.